Olá amigos do Cinema e Vídeo, nós estamos aqui para mais uma crítica em vídeo, desta vez nós vamos falar sobre Vingadores 2, Era de Ultron, que é este fenômeno de bilheteria que já estreou nos cinemas e é claro que a gente já assistiu, eu e o Lucas Miranda, que também é fanático em revistas e quadrinhos, a gente vai fazer uma crítica um pouco diferente, eu vou falar mais como crítico do filme, como sempre, e o Lucas é meu convidado de hoje para falar mais especificamente da relação do filme com os quadrinhos, se realmente está fiel, se mudaram alguma coisa, se ele gostou ou não, enfim, a gente vai ter uma análise completa a partir de agora aqui no Cinema e Vídeo. E eu particularmente achei o filme muito bom, é um filme que realmente supera as expectativas, ele consegue praticamente repetir o sucesso do primeiro filme e até com novas coisas que são bem legais, bem bacanas mesmo, mas eu comecei até a minha crítica escrita falando que é pouco céu para muita estrela, e eu explico porquê, eu acho que nesta continuação, as 2 horas e 22 minutos que existem neste segundo longa, talvez não tenha sido suficiente para tantos Vingadores, para tantos super-heróis, para tantos vilões, então eu acho que o diretor foi até bem, ele conseguiu balancear a história de cada um individualmente nestas 2 horas e 22 minutos, mas a gente fica com aquele gostinho de quero mais, a gente sempre quer saber um pouco mais da história da Feiticeira Escalate, do Mercúrio, do próprio Tron, do Visão, que aparece mais na segunda parte do filme, e eu passo a bola para o Lucas, você nessa análise de quadrinhos, de HQs, você acha que isso realmente aconteceu? 2 horas e 22 minutos é pouco para colocar tanta história que você conhece nas HQs? É, olhando sobre essa ótica, são muitos anos de HQs, são muitos anos de Vingadores, então é impossível você encaixar isso em 2 horas e meia de filme aproximadamente, só que eu acho que é uma coisa que você vai ter que se acostumar, Kelsa, porque vai ter muito mais Vingadores entrando, e tem muitos filmes chegando aí também, tem Pantera Negra, tem Doutor Estranho, tem Homem-Formiga, tem a Capitã Marvel, Demolidor, Tem, quem sabe, Os Guardiões da Galáxia, Tem os Guardiões também, O Nosso Homem-Aranha, que agora também é da Marvel, então é uma coisa que você vai ter que se acostumar, e Vingadores é isso, é muita gente reunida, é muito herói, é pouco céu, falta espaço na terra, seja lá onde for. É, não que seja ruim, porque eu acho que assim, é como a gente falou, né, o diretor, ele foi, ele realmente nos traz uma obra de arte, porque 2 horas e 22 minutos para colocar tantas histórias, tantos super-heróis em um único filme, eu acho que ele conseguiu balancear, né, por mais que você tenha pouco de cada um individualmente falando, ele conseguiu colocar as histórias, tipo assim, não tem nenhum que se destaca mais que os outros, todos os Vingadores têm um papel fundamental nessa segunda projeção, e eu vou até mais, dessa vez ele colocou algo que eu sentia falta nos primeiros, né, colocou um roteiro mais aprofundado do Gavião, e também da Viúva Negra, né, então você explica melhor isso, até você é um fã do Gavião nos Vingadores, né. Assim, não é o meu personagem favorito, só que eu gostei bastante do desenvolvimento do Gavião Arqueiro neste filme. Por quê? Ele é humano, cara, ele tá lutando contra Deus, ele tá lutando ao lado de deuses, né, a gente pode falar isso, tem o Thor, tem o Capitão América que é um super-humano, o Tony Stark com a sua armadura, então ele é só humano, ele só tem um Arkham Flash, e dentro do filme ele consegue transparecer essa humanidade, e não só ele, como a equipe toda. Então o Joss Whedon acertou em cheio, assim, ele conseguiu trabalhar uma equipe enorme, imagina o trabalho do cara, ele conseguiu medir cada personagem, cada aparição, e humanizar a equipe. E por mais que o filme seja pouco céu pra muita estrela, a gente tem uma cena que, inclusive na crítica escrita, eu destaquei bastante essa cena, e por isso que eu acho que o diretor foi realmente, fez uma obra-prima pra quem é fã de super-heróis, porque ele sabia a constelação que ele tinha, ele sabia que não era possível colocar individualmente todas as histórias, e em uma determinada cena, que é talvez o início daquela cena do terceiro ato, que é na hora que todo, que vai pra porrada mesmo, quebra-pau, que eles vão pra aquele circo, pra defender aquele artifato lá, e ele consegue, o diretor conseguiu fazer uma câmera à la Matrix, no Bullet Times, stop motion, e ele consegue fazer um giro de 360 graus, mostrando individualmente, por mais que eles estejam lutando ao mesmo tempo, no mesmo lugar, ele consegue mostrar as porradas individuais de cada super-herói, aquela cena, e tudo em câmera lenta, que lá foi fantástico. E cara, e um espaço assim, muito pequeno, então foi muito legal, realmente é uma equipe lutando junto, é uma coisa que os X-Men tem bastante no quadrinho, que os Vingadores tem bastante no quadrinho, só que a gente não vê tanto nos filmes, essa junção mesmo, essa família, essa equipe lutando junto, e foi bem legal ele novamente fazer aquela câmera em 360 graus, igual foi no primeiro filme, na Batalha de Nova York, todo mundo fazendo aquele círculo, então achei assim, uau. Já que você falou em quadrinhos, eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você comece a exemplificar, o Lucas é colecionador de revistas em quadrinhos, e entende tudo de super-herói, não é só dos Vingadores, dos heróis individuais também, tanto da DC quanto da Marvel, ele é experto. Gostaria que você falasse um pouco da relação do filme com o quadrinho, a gente, já nos primeiros comentários da minha crítica, que eu já postei nas nossas redes sociais, muitas pessoas falaram que o filme é bom, mas que ele não é tão fiel às revistas em quadrinhos, porque fala da questão do Mercúrio, mas da feiticeira serem mutantes do X-Men, falam que o Visão não foi criado pelo Tony Stark, tem a questão do Homem-Formiga, que é um filme que vai chegar ainda, que ele que foi o fundador, dos Vingadores, enfim, explica pra gente, baseado nas suas revistas em quadrinhos, como é essa fidelidade do filme com as HQs. Então, o que eu acredito é que existe liberdade pra se criar, pra readaptar aquilo que nós demos no quadrinho, então, eu de forma alguma acho isso uma coisa negativa. por exemplo, o Ultron ter criado, o Ultron ser criado pelo Tony Stark, é claro que no começo eu torci o nariz, não, isso tá errado, mas acho que faz completo sentido dentro desse universo da Marvel criado nos cinemas. Como não temos o Homem-Formiga, que ainda tem o filme, neste ano, saindo dentro de três meses aproximadamente, então, claro que teria que ser o Tony Stark, com toda a genialidade, com todo o dinheiro que ele tem, e o Ultron ele tem desenvolvido desde o Homem de Ferro 3, que são aquelas armaduras, e depois a equipe pacificadora de robôs do Tony Stark, então eu acho isso muito legal mesmo. Pois é, Lucas, em relação a Feiticeira Escarlate e também ao Mercúrio, muita gente criticando que foi superficial a introdução dos dois nos Vingadores, já que eles também tem origem dos mutantes, nos mutantes de X-Men, eu gostaria que você explicasse um pouco essa situação. Então, Kelson, para falar um pouco sobre os gêmeos, que agora não podem mais ser chamados de mutantes, por causa de problemas com direitos autorais e tudo mais. Tudo isso por causa da Fox, com os X-Men, e infelizmente a Marvel não tem a liberdade de estar usando o termo mutantes. Então, o que eles fizeram? Eles transformaram o Mercúrio, Feiticeira Escarlate, em Inumanos, que é uma patente da Marvel, que eles podem usar. Isso não só vai acontecer no filme, eles ainda não citaram nada sobre Inumanos nas telonas, mas quem acompanha Agents of S.H.I.E.L.D.S. sabe que os Inumanos estão ali e isso é uma realidade. Então, a Wanda e o Pietro são sim Inumanos, não são mais mutantes. São personagens complexos, principalmente a Wanda, porque ela, nos quadrinhos, ela é uma pessoa instável, completamente instável. Ela tem os seus momentos de loucura plena, que ela realmente acaba com aquela equipe por diversas vezes, em Vingadores à Queda, em Dinastia M. A Wanda é completamente maluca. Só que nesse filme, ela pareceu até estável, pareceu uma pessoa racional. Não sei qual vai ser a pegada para os próximos filmes dos Vingadores em relação à Wanda, mas ela pareceu até estável, mentalmente estável. Gostei bastante da utilização dos poderes dela. Pois é, Lucas, mas essa história que você falou que é até complexa do Mercúrio e da Feiticeira Escarlate, você acha que realmente no filme, por causa do pouco tempo que o diretor teve, foi superficial? Em alguns momentos, a gente nem sabia exatamente quais eram os poderes da Feiticeira Escarlate. Uma hora, ela controlava a mente, colocava ilusões nas mentes das pessoas e depois ela já estava suspendendo um trem, tentando parar um trem. Quer dizer, qual realmente o poder que ela tem? Ficou um pouco no ar. Foi superficial essa história? A questão de ser superficial é uma palavra difícil de ser usada principalmente nesse filme, porque para mim é um filme muito bem redondinho, assim, aquilo e beleza. Deixou vários ganchos, mas respondeu muitas coisas. Enfim, são personagens complexos, tanto Pedro quanto Wanda, mas eu achei legal a introdução deles na franquia, na Marvel, nos cinemas. É uma coisa que eu estava esperando bastante. Para mim não foi superficial, foi o que tinha que ser. não perderam tempo falando sobre passado e tudo mais. Foram mais porque era importante, que afinal, os conflitos, tudo que aconteceu ali dentro do filme, o que é muito bacana. Então eu gostei bastante. Pois é, Lucas, tem também a questão do Mercúrio. Tem muita gente que já assistiu esse personagem no X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Aliás, o Mercúrio aparece com outro ator e é uma cena que é memorável, inesquecível na franquia da Fox, dos mutantes, do X-Men e agora aparece o Aaron Taylor que é outro ator interpretando o mesmo personagem. O que você me fala rapidamente disso? Então, Kelson, com certeza o Mercúrio da Fox foi mais legal. Pelo menos ele teve uma cena que, assim, ninguém nunca mais vai esquecer. E o engraçado é que os dois vieram do mesmo filme, lá do Kickers, que também era filme de super-heróis. Eles eram os melhores amigos ali. Mas o Aaron Taylor Johnson fez um bom trabalho. eu achei o Mercúrio dele legal. Claro que nenhuma coisa que você vai se lembrar para a eternidade, mas eu gosto também deste Mercúrio. Só que o da Fox ficou mais legal. Eu tenho que admitir isso. Com certeza o Mutante ficou mais legal que o Numan. Pois é, Lucas. Vamos falar, então, exclusivamente dos vilões. Ou pelo menos de um especificamente, porque o outro, o que era para ser um vilão, se torna um aliado. Estamos falando de Ultron e também do Visão. Que visual louco do Visão, né? O Visão quando aparece no filme. Aliás, eu acho que a Marvel não tinha que divulgar a foto e nem cartaz. Aquilo ali deveria ser uma surpresa, porque realmente é uma plástica muito bem feita, a maquiagem, os efeitos especiais em cima deste personagem que foi interpretado pelo Paul Bettany, que é um ator que eu gosto muito e que eu achei bem legal no filme. Mas vamos falar especificamente dos dois, do vilão, que é o Ultron, e depois da criação do Visão. Falando primeiro do Ultron. Do Ultron. Também é outro personagem complexo, com anos e anos de história, com batalhas e batalhas contra os Vingadores, só que no filme eu achei bem legal. Mas eu esperava que ele fosse um cara mais vilão mesmo, mais mal. Mais mal, né? Ele pareceu... Ele pareceu ainda confuso, talvez por ser muito recente as transformações dele terão acontecido ali dentro somente daquele filme. Mas a interpretação do James Spader foi perfeita. É isso que eu destaquei na minha crítica. O James Spader, pra quem está acostumado a ver esse veterano, na verdade, um ator que a gente já é acostumado a ver desde a época que a gente era criança na Sessão da Tarde com os filmes antigos dele, agora com um ótimo seriado The Black List, que é um seriado muito bom, a gente acostuma a voz dele, o jeito de falar já é bonito quando ele aparece, né? Você acostuma com aquele dialeto dele, aquele jeito sarcástico de falar e eles colocaram exatamente essa pegada no vilão, o Tron, né? Então, Kelson, eu gostei muito da postura do Tron. Ele realmente é um cara ameaçador, é um cara grande, é um cara que tem poder pra destruir a Terra e ele conseguiu passar essa impressão de uma forma bem legal. Alguns momentos ele confuso, desafinando a voz, mas era um processo ali de aquela questão dele trocar de corpo o tempo todo, de evoluir, de se adaptar e também a questão dele parecer muito com o Tony Stark, assim, a relação do criador e da sua criação, que eu achei fenomenal, muito bacana. Pois é, Lucas, ainda falando sobre o Tron, eu senti falta de um vilão mais poderoso com uma maldade maior. Em certos momentos do filme, principalmente no início, quando tem a criação do Tron e que ele aparece todo com aquele sarcasmo dele, aquela vontade de destruir o planeta e os seres humanos, a gente pensa que ele é indestrutível. E lá na frente, quando existem as lutas do Tron com os Vingadores, a gente vê que realmente aquilo não é o que parecia ser. Individualmente falando, nas lutas dele com o próprio Homem de Ferro, fica um pau a pau, não tem um vencedor. Eu imaginava que a única pessoa que pudesse salvar mesmo os Vingadores, acredito que nos quadrinhos é assim, você vai explicar isso melhor, era o Visão, que é um ser muito mais poderoso do que todos os Vingadores. E a gente sentiu falta disso. Eles lutam, os Vingadores, contra o Tron de uma maneira mais equivalente, mais igual. Você concorda comigo? O que você achou disso? Então, Kelson, eu particularmente eu não acho que foi tão fácil derrotá-lo, principalmente o principal Ultron, porque ele tem um exército ali lutando pra ele do jeito que ele quer. Aquele Ultron que usa o Vibranium pra modificar a sua armadura, assim a gente pode falar. Realmente é uma coisa que acontece nos quadrinhos e é o que torna ele muito mais difícil de eliminar. Só que pra matar ele, teve que juntar mais de um. e principalmente o Visão é sim um grande destaque pela utilização da gema que ele tem na testa. Então, eles terem colocado isso no Visão, coisa que não existe no quadrinho, também foi bastante legal. Bom, Lucas, agora sim vamos falar do Visão, né? O que você achou do personagem? Eu particularmente achei também um pouco superficial. Já falamos da plástica, da roupa, da maquiagem, inclusive dos efeitos especiais em torno do personagem. Ele entra triunfando dentro dos Vingadores, mas a história dele também achei um pouco superficial, apesar de não interferir no filme como um todo. Vale lembrar isso porque às vezes as pessoas que estão assistindo a gente pensam que a gente está falando que o filme é ruim. Não, o filme é excelente, mas a gente fala que é aquele negócio que a gente falou desde o início, né? Pouco céu pra muita estrela. Então foi muito rápido também a aparição do Visão. E eu pensava que o Visão, e aí você vai explicar baseado nos quadros, eu pensava que o Visão fosse realmente ter um poder tão grande e até superior que o próprio Ultron. E ele aparece pouco nessas lutas com o Ultron, vence ele, é óbvio que o final do filme é a derrota do Ultron, mas achei isso poderia ser mais trabalhado também, essa briga entre os dois. O que você achou? Então, eu gostei bastante da aparição do Visão. Eu realmente tinha me esquecido que o Visão tava no filme até de fato aquele momento ele aparecendo naquele berço lá, sendo criado pelo Ultron, que é sem palavras. mas eu acho que é um personagem que tá sendo desenvolvido desde o primeiro filme da Marvel, do Homem de Fiel, que é o Jarvis. Então a gente conhece ele, a gente sabe quem que ele é, de onde que ele veio e quais são as motivações dele. Ele tá ali realmente pra trazer a paz, senão guerra igual o Ultron. Eu acho muito engraçado no final do filme, quando no último confronto entre o Ultron e o Visão, que ele fala pro... o Ultron fala pro Visão, você é inocente, né? E ele fala, eu nasci ontem. Então, pô... Eu achei demais. Como se fosse a criança, inocente mesmo. Ele era uma criança, cara, assim, nasceu ontem. E uma criança poderosa, né? E com todo aquele poder, né? Principalmente quando ele tem em si a gema, do infinito, né? Aquele poder absoluto. Então, gostei muito da interpretação do Paul Bettany, da... da... de como o personagem foi colocado no filme. E gostei também dessa inocência. Pois é, agora muita gente que assistiu o filme que não é fã a fundo, como você, que não sabe da história em quadrinhos, não entendeu muito bem o Ultron, é... diante daquele corpo que estava sendo criado, aquele corpo artificial também dentro daquele caixão, digamos assim, ele começou a desenvolver, ele queria que o Visão tornasse vida com talvez a inteligência do próprio Ultron. Mas de uma hora para outra, o Thor chega com o poder de outro mundo e consegue colocar energia e surge o Visão. Até a gente pensa que vai ter um confronto entre o Visão e o Thor e na verdade, rapidamente, muito rápido, o Visão já vira do lado dos Vingadores. E aí? Muita gente não entendeu. peraí, mas o Visão não estava sendo criado para combater, para ser um aliado do Ultron? E no filme, em questões de segundo, ele vira do bem? Como assim? Mas a questão é que o Visão é exatamente o Jarvis. Do filme, quando o Ultron assume o controle da inteligência artificial, que ele toma conta da internet, de todos os sistemas, o Jarvis se finge morto, na verdade, estava adormecido e estava escondendo aquele tempo todo para um momento oportuno. E quando ele desperta, todo mundo vai achar que ele vai ser do mal. Igual ele foi criado para ser do mal, o Ultron criou ele especialmente para isso, para ser mais poderoso ainda. Só que ele se esqueceu que a mente do Visão é o Jarvis. Então ele não está ali para fazer o mal, ele está ali para trazer a paz. E também, quando o Ultron está criando ele, com todos aqueles cabos transferindo dados e tal, ele é interrompido nesse processo. E talvez essa interrupção no processo de transição de dados é que realmente a inteligência artificial do Jarvis tenha tomado conta realmente do que era para ser e não foi. Pois é, e o Thor nessa história toda? O Thor vem de um lugar, aquela água eu não entendi muito bem, aquela água que ele toma um banho e já fica mais poderoso ainda com aquela energia e já volta sabendo de tudo. Explica para a gente aquilo. Na verdade, aquela água ali é como se fosse um lugar que revelasse para ele toda a verdade. Por que ele está ali? Por que ele está nos Vingadores? Aquilo traz uma clareza de mente para ele e ele consegue entender o propósito dele nos Vingadores e a importância dele com o Visão, que é exatamente a questão das gemas do infinito. Tanto que no final do filme, o Thor vai embora em busca dessas gemas e todo mundo sabe o que vai acontecer. Espera aí, todo mundo sabe não. Eu particularmente eu penso que sei, mas não sei a fundo. Imagine para quem ainda não é tão fã assim. Explica essa história dessas gemas. Se essas gemas já estão fazendo tanto sucesso e causando tanto medo, imagine quando tiver a gema a minha clara junto hein, Lucas. Muito boa essa piada. Mas vamos lá. Explicando um pouco sobre as gemas, até o momento nós vimos quatro, que é o Tesseract, é o Aether, é o Cetro do Loki e também a gema que o Ronan, o acusador, usa no Guardiões da Galáxia. Temos mais uma aí em aberto, no quadrinho são seis nos filmes, parece que serão cinco. e é o poder absoluto. Uma vez com todas as gemas reunidas, o Thanos com a sua manopla, coisa do pós-crédito que eu achei muito legal, ele tirando a manopla do armário, ou seja, o que é aquilo e não tem nenhuma gema. Ele fala, agora eu vou resolver isso por minha conta. Já que ninguém resolve para ele, então ele vai resolver. Ele vai lá e vai tacar o pau mesmo e vai acabar com todo mundo, o que é muito legal, sendo que é mais um gancho que eles deixaram em aberto para os próximos filmes. Pois é, Lucas, diante do que você falou aí, a gente tem o final do filme dos Vingadores, que é justamente isso. Deixam várias pontas que surgem neste final para que novos filmes e novos personagens apareçam neste universo Marvel, que graças ao mestre, o nosso deus Stan Lee, nesse caso, o deus dos quadrinhos, eles nos proporcionam isso. E a gente vê que no final do filme tem a nova base, que é a base dos novos Vingadores. e aí a gente sabe, nas revistas em quadrinhos, você sabe muito mais que eu, que existe essa outra linha, os novos Vingadores, que podem surgir, ou seja, outros personagens que vão integrar esse grupo. E no fim do filme, a gente vê que o Hulk meio que desconecta dos Vingadores, através, ele desliga aquela comunicação com a Natasha, que é a viúva negra, fica sozinho dentro daquela nave e antes mesmo eu já tinha falado que ia desaparecer, a gente vê que o Thor volta para o mundo dele sem falar que vai voltar para uma nova aventura, o Capitão América é o único que fica, porque aquilo ali ele se sente como o lar, o Tony Stark também meio que abandona aquela vida, aliás, a vontade dele criar o Tron já era para isso, para ele poder curtir mais a vida e não ficar com tantos pesares nas costas. E a gente vê o surgimento de alguns já personagens que eram coadjuvantes que talvez possam passar a ser mais principais nos próximos filmes, que é o Falcão, Máquina de Combate, a própria Feiticeira Escalate e o Visão. E o que você acha disso? Realmente, nós temos por aí outras possibilidades como o Homem-Aranha que agora também é da Marvel, temos o Demolidor que nós já tivemos a série da Netflix com os Defensores, temos os Guardiões da Galáxia, o Homem-Formiga, e aí? O que você acha que vem pela frente baseado nas revistas em quadrinhos? Meu Deus, realmente é muita coisa boa e muita coisa acontecendo, muito personagem novo entrando nas franquias. Eu, sinceramente, não sei o que esperar, mas eu tenho certeza que muita coisa boa ainda está vindo por aí. Eu realmente esperava uma cisão dos Vingadores, mas de uma forma menos pacífica, né? Todos aqueles conflitos, tudo que aconteceu no filme, contribuiu para esse fim desses Vingadores, o que é muito bom, que deixa a possibilidade exatamente para novos personagens serem melhor aproveitados, né? Então, os Vingadores é uma realidade nos quadrinhos, os novos Vingadores, eles são de tamanha importância, tanto como os principais, eles não são uma equipe deles, são os novos Vingadores. Então, é muita gente. Nos quadrinhos nós temos Wolverine, Homem-Aranha, Luke Cage, Punho de Ferro, tantos outros personagens que são os novos Vingadores. mas é de fato muito legal que o Joss Whedon fez essa passada de bastão, né? Porque o Joss Whedon não irá dirigir os próximos dois filmes dos Vingadores, mas ele conseguiu encerrar ali com chave de ouro, acertou no filme, acertou nos personagens, acertou nos personagens coadjuvantes, que não são agora tão coadjuvantes assim, passou o manto para frente e daqui para frente é só coisa boa. Pois é, Lucas, diante disso que você falou, significa que nos próximos filmes nós não teremos o Hulk, o Thor e o Homem de Ferro nessas Guerras Infinitas? Sim, eu acredito que com Guerras Infinitas esses personagens, esses três, Hulk, Thor e o Homem de Ferro de cara não vão fazer parte mais. Primeiro porque o Thor vai ter um filme solo que é o Ragnarok, né? Então ele foi investigar essa questão das gemas, eu acho que tem tudo para ele enfrentar o Thanos ali ou pelo menos ver o Thanos mano a mano. O Homem de Ferro deu um tempo para pensar, para refletir sobre todas as ações que ele tomou, as decisões que ele fez e o Hulk a gente não sabe para onde que ele vai. Espero muito que seja alguma coisa referente a esse quadrinho aqui que eu tenho em mão, né? Que é o Planeta Hulk, mas se o Planeta Hulk um dia surgir, por enquanto não tem muitos sinais que vai acontecer, exatamente como nessa obra prima aqui. E não posso deixar de forma alguma talvez o destino do Homem de Ferro que pode ter grandes consequências aqui no próximo filme do Capitão América que se chama Capitão América 3 Guerra Civil. Como vocês podem ver aqui, Capitão América, Homem de Ferro e Homem-Aranha. É o que a gente espera muito que venha a acontecer, pelo menos ele tem que aparecer assim, de leve, nesse próximo filme. Então as expectativas são muito boas em relação às continuações da Marvel. Assim, Kelson, estou muito feliz mesmo com este filme, né? E espero grandes coisas por parte da Disney mesmo, da Marvel. E estamos aí. Avante, Vingadores! Pois é, e se você ainda não viu Os Vingadores 2, Era de Ultron, está esperando o que? Entre agora nesse universo Marvel que é bem infinito e cheio de possibilidades. Você não vai perder nada, com certeza. muita emoção, uma história muito boa e, claro, muita ação com os super-heróis mais famosos do planeta Terra e também de outros planetas. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe, comenta, enfim, dê o seu aval para a nossa crítica em vídeo aqui do Cinema e Vídeo. Tchau e até a próxima! Tchau e até a próxima!